Salve, salve, baba Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, salve, salve Salve, 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 salve Então, se ele está em 206 de ascenso e é até 450, imagina-se que tem que subir ainda. Como é? No, tem que... Eu penso que em ascenso quando você subir bem rápido é nas torres, em torres bem rápido. Este tipo outra vez! Vete, muñeco, meu jogo agora! Meu irmão, eu sou seu deus! Você não é ninguém, Macros! Você tentaria levantar sua arma contra um deus! Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não! Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Eu tenho o poder! Eu não posso ser destruído! Eu não posso ser destruído! Eu posso ser destruído! Eu não posso ser destruído! Eu não me despegue! Eu não me despegue! Eu não me despegue! Eu não me despegue! sim 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 i Ele me matou, ele me matou Você está mirando a vida? Não, eu não tinha Eu já tinha a ver a Sacha Ok, vamos lá! Quantas pessoas mais duas? Pra mim, nada É que eu despego, esse é o problema meu É o final, Makros. Você está errado, Oran. Eu sou o futuro! Você é um monstro. Você não fez nada só lutar e destruir. É o mundo que vivemos, Oran. Como desejamos, irmão. Ascensiones precisam ser fechados, Ou o deslizamento irá destruir a realidade. Eu preciso fazer isso. Isso poderia te matar. Você sabe isso. Ou eu poderia ser um Deus. Então vamos descobrir. Eu tenho que omitir com a X. Ele me deu duas ou três coisas boas. Me deu uma espada também. Não, é longa, é longa. É uma espada larga. Um batom. E um ascenso me deu. Eu estou a 53. Eu estou a 53. Eu estou a depuisinho. Ah. Não arrem open. Um batom do mar de 39 dias também. Ah, sim. Subia A 1919 de poder E 1979 de vida Está bem Si, si Si, si, exacto, exacto O que é isso? O que vai? Necesito 300 Não, menos de 300 Já estou subindo a espelhita chica Para ponerla en amarilla também, ouviste? Não, menos de 300 Já estou subindo a 494 Pero tenho uma oportunidade mais de poder subir mais Necesito... Necesito... Este... Si, all day, all video, já? Necesito 6 Para completar a completa, para terminar a completa Para ponerla a level 1, 2, 3, 4, 5 ¿O no? Porque si la encanto... Se la encanto, la dejo como está, no la puedo subir más de level, ve? Si no la puedo subir, a amarilla? Si, a amarilla, pero no la puedo subir de... 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 Como... Como? Tiene ahora mismo... La tiene azul, verdad? Violeta Sim, mas depois eu não posso subir a level 5 Sim, você está seguro? Sim Eu acho que se eu não posso fazer mais nada Sim, eu não posso fazer mais nada Sim, sim, ok, ok Eu fiz uma vez, pegando as espadas, era assim, para provar Então eu deixo você agora, ok? Ok, obrigado por tudo, irmão Você viu a comida de jovem como se vê? Sim, sim Deixa eu tirar uma foto Viva 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 Viva